Já trazendo informações sobre um acidente registrado agora, agora há pouquinho, na área central de Londrina. Uma das imagens fazendo favor. A batida de novo no cruzamento da São Salvador com a Avenida Duque de Caxias. Colisão entre dois carros. Uma viatura do SEAT esteve no local para prestar socorro a essa vítima aqui. Estava tranquila, né? Só com um susto ali, uma dorzinha na cabeça. Mas a batida foi razoavelmente forte. O viajou e toda a equipe do SEAT prestando atendimento a essa senhora. Mas, de novo, vem de novo, cruzamento da Duque de Caxias com o São Salvador, área central da cidade.